Edinho, onde foi que o Potiguar perdeu esse jogo? Ah, em vários detalhes. Primeiramente, a necessidade de ganhar. Eu mexi na estrutura da equipe, no intervalo do jogo, justamente para tentar a vitória. E lógico que ficou visto você sair de uma situação mais defensiva, mais precavida, para tentar buscar o resultado. Onde se tira um zagueiro e coloca um atacante, nem sempre se dá garantia de nada. O fato é que nós criamos e tivemos muito mais eficiência na formação primeira que nós entramos, que iniciamos com o Globo e o primeiro tempo aqui contra o Alecrim, do que eu terminei. Botei mais dois atacantes para tentar, e principalmente depois do pênalti. Ficou a queda, o Alecrim teve a condição boa de aproveitar bem os contra-ataques. E ficou evidente também a questão física da gente, já que nós não tivemos uma pré-temporada. Nós tivemos um processo de observação e dez dias para preparar uma equipe. E a necessidade de ganhar em casa fez com que eu mudasse justamente essa circunstância, essa situação, para tentar buscar o resultado. E depois do pênalti realmente dificultou muito. Eu acho que eles também sentiram e também no final do jogo ficou visto que ele fisicamente ficou muito, devendo muito, toda a equipe.